Um homem foi preso no centro de bombinhas após causar tumulto e ter cometido alguns roubos. As vítimas informaram a polícia militar que o acusado invadiu duas casas mediante grave ameaça e danificou dois veículos. Ele foi localizado próximo à faixa de areia, onde diversos populares tentaram contê-lo, pois de acordo com a polícia, o homem estava bastante alterado e havia arremessado um televisor no chão. Apesar da resistência, o acusado de 31 anos foi detido e levado à Delegacia de Polícia Civil de Itapema.